Não, está muito fraco irmão, diga, o homem pode ter se esquecido de você, mas o Senhor se lembra de você, pode-se assentar glorificando a Deus. Meus irmãos, Deus ele lembra da promessa sim ou não? Sim, porque ele é fiel para cumprir, hoje eu não quero falar acerca de Raquel, a qual está baseado o tema de hoje, mas eu quero falar a respeito do milagre que aconteceu na vida de Raquel, uma jovem a qual ela não poderia gerar. E quando o Senhor diz na palavra, e o Senhor lembrou de Raquel, a Bíblia diz que o Senhor deu a José, e é sobre este jovem que eu quero falar nesta noite, porque o Senhor ardeu esta palavra no meu coração, amém? Portanto não converse, vamos juntos conhecer um pouco da história deste rapaz. Meus irmãos, hoje eu quero falar acerca sobre fases de um sonhador, repita comigo, fases de um sonhador. A Bíblia vai estar dizendo acerca de José, José era um jovem de apenas 17 anos de idade, mas um jovem que era dedicado ao seu pai. O seu pai muito o amava porque era filho de sua velhice. A Bíblia diz que José apacentava as ovelhas do seu pai, ou seja, era um jovem dedicado, era um jovem obediente. A primeira fase de um sonhador, a primeira fase de alguém que está querendo viver uma promessa do Senhor, é o tempo da perseguição. Repita comigo, o tempo da perseguição. O tempo da inveja. A Bíblia diz que já estava José com seus irmãos, o filho de Bila e Zilpa. A Bíblia diz que a cada dia mais os seus irmãos invejavam e odiavam, porque ele era muito amado do seu pai. Eu posso tipificar nos dias atuais, muitas pessoas até mesmo resolveram fazer a diferença. E é por isso que as perseguições e a inveja têm aumentado na vida de cada pessoa. Eu quero dizer para você que é um sonhador, eu quero dizer para você que tem um ministério. Deus nunca vai levantar alguém antes que ele seja invejado. Deus, ele nunca vai levantar um sonhador antes que ele possa ser perseguido. E não pense você que a perseguição não vai vir quem é de longe. Vai vir quem está dentro da tua casa. Vai vir dentro da tua família. Muita gente vai chegar que você não tem até mesmo uma promessa. Mas o Senhor, ele prometeu. E ele vai levantar esta afronta. Não para te abater. Mas sim chegar perto da promessa. A Bíblia diz que até mesmo o José trazia má fama dos seus irmãos. Mas quando o pai de José resolve dar uma túnica de várias cores. O que significava isso? Significava sinal de destaque. O Senhor está dando sinal de destaque na tua vida. Tem muita gente que está pedindo, Senhor, que eu possa me destacar perante a multidão. Mas todo destaque tem o peso de responsabilidade. Todo destaque vem a túnica da responsabilidade. Perceba-se bem que até que os seus irmãos, ele não ficava enfurecido. Simplesmente porque José carregava a má fama dele. Mas quando a túnica é entregue a José. Aí que é o problema. Ele começa a amar-se lá na vida de José. Nesta noite o Senhor está dizendo. Eu estou levantando sonhadores nessa noite. Mas perceba-se bem. Toda vez que Deus te der uma responsabilidade. Vem carregado de inveja. Vem carregado de tribulações. Mas o Senhor está dizendo que eu te dei até o ninguém toma. Eu quero que você seja o profeta na vida de uma pessoa. E diga, diga para ele a responsabilidade pode ter aumentado. Mas é teu. Está escrito. Foi o Senhor que deu. Talvez você está dizendo. Esse ministério não é para mim. Essa chamada não é para mim. Mas Deus está dizendo. Eu dei para você. Ninguém pode tomar. Pode até mesmo tramar. Querendo matar teu ministério. Mas Deus está dizendo. Eu dei para você. A primeira fase de um sonhador. Todo sonhador tem que passar pelo momento de perseguição. José lhe sonha. O primeiro sonho. Já começa a mexer. Na mente dos seus irmãos. Dizendo. Porventura você vai reinar sobre nós. José sonha outro sonho. E ele começa a dizer. Eis que eu vi o sol e a lua. E onze estrela. Se inclinava perante mim. José estava contando o seu sonho. Eu quero dizer nesta noite para você. Talvez o Senhor tenha te dado um projeto. Talvez o Senhor tenha ardido um projeto dentro do teu coração. Deus manda te dizer. Não é momento de falar publicamente. É momento de entrar no teu quarto e ficar em segreto. Deixa que Deus faça por você. José lhe conta. E os seus irmãos ficam mais atribulados. A segunda fase de um sonhador. Repita comigo. Fase do deserto. Está muito fraco. Fase do deserto. Fase do deserto. Não pense em você. Que antes de Deus te fazer publicamente à vista. Ele vai te levar para o deserto. Porque é no deserto que nós crescemos. É no deserto que nós criamos. O novo caráter de Cristo. Amém. O pai de José chama José dizendo. Os seus irmãos estão apascentando-se quem? Vai até eles. E José vai estar dizendo. Eis-me aqui. Eu posso trazer também a tipificação do Senhor. Tem gente que está pensando que está no deserto. Porque foi o Satanás que colocou. Ou por causa de algum pecado. Não. Eu quero te dizer que o Senhor que está te levando para o deserto. É o Senhor que está tirando muita pessoa perto de você. Tu lembra daquela amizade que dizia. Eu estou com você. Mas quando você receber um destaque. Começa a difamar a tua vida. Deus manda te dizer. Se prepara para o deserto. Mas o deserto não vai te matar. O deserto é para o caminho da tua promessa. Ele chega e diz. Eis-me aqui. Vai atrás dos seus irmãos. Aparece porque ele estava vagueando para o meio do caminho. E aquele varão começa a dizer. O que você está fazendo nesse meio do caminho? Eu estou procurando meus irmãos que foram para Siquei. Não. Mas eu ouvi que eles foram para Dotã. Tem gente que quer ser levantado pelo Senhor. Mas não quer andar no caminho da obediência. Tem gente que quer estar onde você quer estar. Mas não quer carregar a sua ciclatriz. Tem gente que até mesmo quer cantar como você canta. Precar como você canta. Pastorear como você canta. Mas não sabe do deserto. Não sabe das suas lágrimas. Porque você tem uma história. Bata-se no seu peito. Não, pô. Egocentro. Mas diga. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Diga. Eu tenho uma história. Deus, Ele sabe das minhas lágrimas. E o Senhor manda eu te dizer. Aquelas lágrimas eu colhi. E eu sei da tua história. Por que você quer parar no meio do deserto? Lá vem o sonhador. Vem o sonhador. E eles estão de olho na túnica de José. Sabe por que querem te destruir? Por causa da túnica que você carrega. Vamos tirar ele. Vamos jogar dentro dessa cisterna. Mal ele sabia que estava ajudando o plano do Senhor. Eles pegam e começam a tramar. Dizendo. Vamos matar. E vamos dizer que foi uma besta fera que o matou. E só assim. Não vamos mais viver com um sonhador. E quando eles pegam José. Levando a Rúbia e dizendo. Não. Vamos estar guardando ele. Porque ele queria livrar ele. Da mão dos seus irmãos. E ele joga dentro da cisterna. E a Bíblia diz que a cisterna não tinha nem água. Deus está dizendo nesta noite. Você quer crescimento? Quem quer crescimento? Não. Está muito fraco. Quem quer crescimento? Então para a palavra surria. Não há crescimento sem deserto. Não há crescimento sem o silêncio. Não há a palavra surria. Não há crescimento sem tapa na cara. Sem porta fechada. Tem que ter não nessa história. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que está gritando no meio do deserto perdido. Aquele varão vai estar dizendo. Você está no caminho errado. Ou seja, está tipificando Deus. Nesse deserto você não está sozinho. Nesse deserto você não está sozinho. A Bíblia diz que ele é jogado dentro da cisterna. E cisterna tem companhia sim ou não? Não, irmão. Deserto tem companhia sim ou não? Deserto tem convite de amizade sim ou não? Ah, rabaxúria. Se prepare para muitas portas ser fechadas na tua vida. Se prepare para muitas pessoas sumir da tua vida. Ah, irmão. Agradeça pelo deserto. Tem muita gente dizendo. Eu não queria passar por esse deserto. Mas tem gente que só cresce no deserto. Lembra? No deserto você ora mais. No deserto você lê a Bíblia. Então não fuja do deserto. Eu posso imaginar José gritando lá dentro. Lá dentro. O que eu fiz? Porque essa é uma pergunta. Que toda pessoa que está no deserto dizendo. Será que foi aquele meu pecado? Será que foi aquilo que eu fiz? Não. O Senhor está dizendo. Esse deserto eu coloquei você aí. Porque é para levar para o passe da tua promessa. Lá vem uma tropa de ismaelita. Judá começa dizendo. Vamos vender ele. Porque só assim nós não temos culpa do sangue dele. E a Bíblia diz que ele pega 20 ciclos de prata e vende os seus irmãos. E vende o seu irmão José. Tem muita gente que está pensando que você morreu. Tem muita gente que está pensando que sua promessa morreu. Tem muita gente que pensa que você parou no meio do deserto. Mas lá, lá, abraçúria. Esse deserto está te fazendo você crescer. Sacote uma pessoa, está do teu lado e fala. Fica no deserto. Esse deserto não é por muito tempo não. Esse deserto é para te levar. Para perto da promessa. Aleluia. Aleluia. Diga comigo assim, terceira fase. A calúnia. Ai irmão, isso aí agora é difícil. Terceira fase de um sonhador é a calúnia. A Bíblia diz que José já entra. Porque ele era de boa aparência. Botifar. Que trabalhava para faraó. Começa a olhar para aquele jovem. E vê que ele era um jovem de aparência. Coloca dentro da sua casa. E o Senhor era com ele. Todo lugar que José chegava, ele fazia diferença. A Bíblia diz que aquele enuco começa a olhar para ele. Aquele botifar olha para ele e vê que o Senhor está prosperando. Porque quando o Senhor coloca ele dentro da casa de botifar, ele começa a prosperar. Tem gente que chega perto de você quando está tudo bem. Tem gente que só quer ser seu amigo quando está tudo bem. Mas Deus está mandando eu te dizer, se prepara, levante a tua mão. Eu vou tirar muita pessoa da tua vida. Eu vou tirar muito interesseiro. Porque tem gente que só está perto de ti. Porque é aquilo que você pode fazer por ele. Mas Deus está dizendo, eu vou colocar a pessoa para andar do teu lado. Pessoa sem falsidade. Sem interesse. Mas aquela pessoa que vai dizer, se você cair, eu vou te ajudar. Ele chega e prospera. Todo sonhador passa também pelo período da tentação. No meio da calúnia. Irmãos, você que tem uma promessa, não negocia a sua promessa. Não venda a sua promessa. Quando Deus te levantar, você não vai precisar bater e implorar por porta. Porque ele é a porta. A Bíblia diz que aquela mulher do botifar. Começa a pedir, deita-se comigo. Ele começa a dizer não. E a Bíblia diz que todos os dias, repetidamente, aquela mulher chamava para se deitar. Porque quem tem promessa, não negocia. Quem tem promessa, não se vende. Quem tem promessa, não se vende por causa de um momento de prazer. Quem tem promessa, começa a dizer não. A promessa é maior. Diga comigo, a promessa é maior. O pecado pode estar batendo na minha porta. Mas você diz, a promessa é maior. E a Bíblia diz, que teve um dia que não estava ninguém. Ai irmãos, no deserto também, é bom para crente criar caráter. Porque José, ele estava longe do seu pai. Ele podia esquecer. Não, eu fui traído, eu fui humilhado, eu fui abandonado. Agora eu vou trair o meu Deus. Não, José acreditava na promessa. Tem muita gente que deixou de acreditar na promessa. Porque é por causa do silêncio de Deus. Mas o Senhor está dizendo, não, não, não negocie. Eu ainda vou fazer. Mas eu estou trabalhando em você. Enquanto esse deserto não muda. Eu estou mudando você. Estou te dando um novo caráter. Ela agarra a capa de José. Porque crente que tem a certeza da promessa. Pode vir a tentação. Pode vir os prazeres. Mas ele não abre mão. A capa fica na mão daquela mulher. Lá vai calúnia. Lá vai calúnia na vida de José. Dizendo, por que vocês trouxeram esse hebreu para nossa casa? Para nos envergonhar. O potifar fica infurioso. E começa a dizer, vai para a prisão agora. E ele vai para a prisão mais uma vez sem causa. Talvez eu estou falando com você. Eu vou abaixar meu tom de voz. Porque o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Talvez você parou por causa de uma calúnia. Talvez você parou por causa de um olhar feio para você. Talvez você diz, eu não vou mais pregar. Eu não vou mais cantar. Por causa do não que eu recebi. Por causa da calúnia, da inveja. Deus manda eu te dizer nesta noite. Não para. Não desista. Esta deserta, essa calúnia. Eu não venho para te matar. Levanta sua mão para o céu. Vamos fazer um ato profético. Diga assim, a partir de hoje, eu não falarei mais por mim. Diga meu irmão, abra tua boca e diga, a partir de hoje, eu não falarei mais por mim. Sabe por que eu estou dizendo isso meu irmão? Porque tem gente que está querendo se justificar no Facebook. Tem gente que está querendo colocar uma indireta. Tem gente que até mesmo quer pegar o microfone para dizer quem é você. Não, Deus te fez a promessa. Deixa que Ele faz, que Ele fala por você. No tempo certo, Deus vai revelar quem é e quem não é. Eu sinto uma graça de Deus nesta noite dizendo, sonhador, não é momento de você parar. Sonhador, eu vi esta calúnia que machucou teu coração. Mas o Senhor era com José. Isso que é lindo, isso que é interessante. E a última fase do sonhador é o esquecimento dos homens. Deus, mas ele é lembrado por Deus. Oh irmão, José entra dentro da prisão. Com tanto porquê dentro daquela prisão. Mas a Bíblia diz que quando ele chega, logo ele se depara com aquele cárcere, com aquele homem que tomava conta daquele cárcere. A Bíblia diz que o Senhor prospera mais uma vez José dentro da prisão. E por isso, José é que acabou sendo, cuidando de tudo aquilo ali. A Bíblia diz que o copeiro e o padeiro, eu já estou finalizando. O copeiro e o padeiro, eles são enviados dentro da prisão. A Bíblia diz que eles começam a ficar perturbados. Porque ambos sonham um sonho. Porque é assim que se prepara. Quando Deus quer levantar alguém, ele coloca sonho até mesmo em quem não é. Até mesmo em ímpio para te levantar. A Bíblia diz. Glória a Deus. Que o copeiro começa a contar os seus sonhos. O padeiro conta. José logo interpreta dizendo. Copeiro, você vai voltar. Padeiro, você vai morrer. Copeiro, entre três dias, o rei vai mandar te chamar. Mas faça um favor. Lembra-te de mim. Lembra do meu nome. Porque por injusta causa, eu parei no meio da prisão. Sabe por que que aquele copeiro não lembrou da vida de José? É porque a promessa que o Senhor queria fazer, ser cumprida na vida de José, não era através de homem. Mas através dele. Porque quando Deus levanta, o homem não pode abater. Mas quando o homem levanta, Deus abate. E ele cai sozinho. E a Bíblia diz que ele levanta aquele copeiro mais uma vez. E ele entra dentro daquele reino. E a Bíblia diz, todavia, o copeiro não se lembrou de José. Irmãos, tem muita gente que até mesmo te prometeu muita coisa. Tem muita gente que até mesmo prometeu que ia estar contigo. O Senhor manda te dizer. Uma coisa é o homem falar de você. Mas é outra coisa. É eu falar de você. Por favor, você que tem ministério, não force uma porta. Por favor, você que tem ministério, não implore uma oportunidade. Se o mesmo Deus que colocou a promessa dentro de você, ele é o mesmo Deus que faz te levantar. O Senhor estava dizendo para José, José, você vai ficar um pouco na prisão. Porque o milagre, a promessa, não vai ser levantado por homens. Sabe por quê? Porque se José fosse levantado pela mão de um homem, o copeiro podia levantar dizendo, foi eu que fiz. Eu que levantei ele, eu que dei a chave para ele, não. Quando Deus te levantar, meu irmão, você vai dizer, foi Deus que me levantou. Foi Deus que falou de mim. Foi Deus que falou de mim. Irmãos, eu nunca implorei por uma oportunidade. Eu nunca implorei por uma porta. Porque eu sei que o Deus que me fez a promessa, é Ele que levanta. A Bíblia diz que lá vem faraó, começa a ter um sonho. Ele tem o quê? Sonhos. Ele tem o primeiro sonho. Das sete vacas gordas, as sete esmagras, depois das espigas. A Bíblia diz que ninguém pode interpretar aquele sonho. Escute porque o segredo só é dado para quem é sonhador, para quem tem promessa. O copeiro começa a dizer, bem, eu tenho lembrado dos meus pecados, do meu passado, quando eu fizeste mal para ti, Senhor. Lá dentro da prisão, dentro da onde, igreja? Dentro da onde? Quem está dentro da prisão, está sendo livre? Ele está sendo o quê? Guardado? Ah não, quem é espiritual já pegou nessa noite. Quem está dentro da prisão, está livre? Ele está o quê? Guardado? Assim é você, meu irmão. Talvez você está pensando que Deus se esqueceu, mas você está guardado por uma promessa. Manda chamar ele de pressa. José, ele tinha de tudo para ser revoltado, sim ou não? Sim. Fora da cidade. Lá vem José, depois dos trinta anos. Se apresenta, ele se barbeia e vai encontrar para o rei, farol. José, ele tinha de tudo para dizer, eu não vou falar coisa alguma. Quando aquele rei diga, diz, você pode interpretar os meus sonhos? José vai estar dizendo, eu não posso, mas aquele que faz pode. Olha a esperança da promessa. Quando ele entra, ele começa a interpretar. E começa a dar o projeto, dizendo, faça isso, faça aquilo. Chama um homem muito sábio. Oh irmão, eu lendo hoje isso na minha Bíblia, eu chorei. Porque Deus, ele nunca esquece de um sonhador. Deus, ele nunca esquece da sua promessa. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus para te dizer. Você pensa que está sozinho. Mas Deus está dizendo, eu vim em cada fase. Então se prepara para subir. Começa a dizer. Olha, porventura, eu acharia outra pessoa além de ti. A partir de hoje, tu só vai ser menor no trono. Mas dentro de ti, todos te respeitarão. E ele troca de vértices. Fica de pé nessa noite. Ele troca de vértices. Eu quero que você abraça duas pessoas com um abraço pentecostal. Dizendo, se prepara para mudar de vértice. Não, irmão, que profecia é essa, meu irmão? Diga para ele, se prepara para mudar de vértice. Porque hoje Deus está colocando nova vértice na tua vida. A fome começa a percorrer em toda a cidade. Depois de dois anos. Jacó começa a dizer para os seus irmãos. Eu ouvi dizer que lá no Egito. Está tendo fartura. Vai até lá. Eita, agora, irmão. Estou sentindo a presença de Deus. Sabe o que Deus está mandando dizer? Se prepara, porque no caminho você vai encontrar muita gente. Que não acreditou na tua chamada. Que não acreditou no teu ministério. Mas vai voltar. Não para você sem sua BBC. Lá vem os irmãos de José. Tudo humilhado. Oh, rei, oh, é aquela coisa. José, ele começa a se esconder. Não fala nada. Deixa o outro irmão. Beija a mim. Depois de mais um tempo. A fome aperta. Jacó manda dizer. Vai até o Egito. Eu posso imaginar aquela cena, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu lendo essa palavra ardia no meu coração. Irmão, deixa quem quiser desacreditar do teu ministério. Deixa quem quiser falar que você não foi chamado. Deixa quem quiser falar que você é inútil. Quando você estava paradinho, não é verdade. Ninguém falava de você. Mas quando Deus te colocou no caminho da promessa. Aí você começa até aqueles desejos. Quem dera que eu fosse apenas um crente de banco. Quem dera que eu apenas fosse um estudante. E pudesse sentar. E apenas ajudar a obra do Senhor. O Senhor manda te dizer. Não é momento mais de pensar em voltar. Não é momento mais de pensar em parar. Eu chamei você. Eu chamei você. Ora mais. Suia, cante calabria. Rimana, suia, cante calabra, suria. Começa a receber agora. Uma nova unção na tua vida. Porque a graça de Deus está te abraçando nessa noite. Te dizendo, não para. Oh, tem gente que até mesmo disse. Esse negócio de ministério não é comigo. É com você. A Bíblia diz. Que os irmãos de José. Se dobra. José começa a olhar dizendo. Vocês tem mais um irmão? Nós temos irmãos. Mas um. Já não está no meio de nós. José começa a chorar. E ninguém entende nada. José começa a correr as lágrimas. Ninguém entende nada. Ele entra dentro do quarto. E volta. O que você está falando? Um não está no meio de nós. José olhou para ele e diga. Parou para tudo. Eu sou José. Vossos irmãos. A qual vem deste para o Egito. Remante a labra surria. Remante a labra surria. Mas não fique preocupado. Nem tenha culpa de nada. Porque não foi vocês que me trouxeram para cá. Mas sim o próprio Senhor Para eu vir adiante Eu quero que você levante a tua mão e diga Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador E ninguém vai destruir a promessa que está dentro de mim Eu vou pedir para que as meninas possam me ajudar a cantar o louvor nesta noite Lembra daquela profecia que foi entregue no teu ministério Dizendo eu vou te levantar nesse quarto canto da terra Lembra daquelas lágrimas da sua mãe dizendo ele é do altar Você lembra daquela promessa que parece que é impossível, lembra? Você lembra? Você lembra? Pegou aí na sua mente? Gente, eu quero que você levante a tua mão para o céu e diga Senhor, essa aqui é a minha promessa Diga, essa aqui é a minha promessa Senhor, eu sei que o Senhor se lembra Eu sei que o Senhor se lembra Fecha a tua mão Agora, salve essa promessa Deus manda te dizer, vai se cumprir Mas você não pode sair de cada fase Você é necessário passar pela fase do deserto Você é necessário passar pela fase da inveja, da humilhação Você até mesmo vai para o deserto Você vai pensar que eu te esqueci Você até mesmo vai ser caluniado, de oferecido Que agora quer ser o pastor, quer ser o pam-pam-pam Vão falar de você Você até mesmo vai pensar que eu me esqueci Você vai chorar de madrugada, dizendo Cadê? Cadê a promessa? O Senhor manda te dizer assim Cadê a promessa?